Músicas pra caminhar e correr! Prepare-se para mergulhar na playlist mais incrível do YouTube! E o alô especial vai para Maria Elizabeth, da cidade de Paranaíta, no Mato Grosso! É isso aí, Elizabeth! Cidade conhecida por suas trilhas ecológicas e áreas verdes. Faz de suas caminhadas uma rotina essencial para manter a saúde em dia e desfrutar da serenidade que a natureza local oferece! Olá, eu sou o Caio! E eu sou a Edli! Nós somos os seus DJs! Não se preocupe com o tempo, nós iremos te ajudar! Já deixa o seu like agora mesmo! Então vamos embora? Let's go! Come me back in my bed and cream You're too sweet for me You're too sweet for me I take my whiskey and leave My coffee back in my bed and cream You're too sweet for me You're too sweet for me Um minuto, água é essencial para a vida Aproveite e beba agora! Um minuto, água é essencial para a vida 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 Música 4 minutos, beber água ajuda a manter o equilíbrio dos fluidos corporais Um minuto, água é essencial para funções como digestão e circulação Música 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 Nutrição sob medida, consultas online com a nutricionista de Lysilva Agora disponível, marque agora mesmo pelo Instagram Arroba de Lysilva.nutri Olha o tempo, 5 minutos Música 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 Seis minutos no cronômetro A hidratação, a hidratação adequada melhora a saúde da pele Mantendo-a hidratada e radiante Música 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 Sete minutos Beber água pode ajudar a regular a temperatura corporal Especialmente durante um exercício Especialmente durante o exercício Música 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 Fulho, hit shot, sit down, stand up, press up, wake up, baby, baby Fulho, hit shot, sit down, stand up, press up, wake up, baby Transforme seus treinos em resultados com os treinos esportivos da Magazine Nutrice A partir de R$ 49,90, firmeza e suporte para alcançar seus objetivos de emagrecimento O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado Vamos embora 8 minutos Eu quero ver você até o final A partir de R$ 49,90, firmeza e suporte para alcançar seus objetivos de emagrecimento Nove minutos se passaram Beba água que é fundamental para a função dos rins E... Drag-se! A partir de R$ 49,90, firmeza e suporte para alcançar seus objetivos de emagrecimento A partir de R$ 49,90, firmeza e suporte para alcançar seus objetivos de emagrecimento Nos próximos vídeos Vamos construir juntos uma família ainda mais forte e envolvente Clique no botão de inscrição e seja notícia No botão de inscrição e seleção A partir de R$ 41,90, firmeza e suporte para alcançar suas objetivos de emagrecimento 11 minutos, manter-se hidratado pode ajudar a prevenir dores de cabeça e melhorar a concentração e o foco. Não desiste! Doze minutos se foram A água é um lubrificante natural Para articulações Você é nutrice, você consegue ir até o final Treze minutos Beber água regularmente Pode ajudar a aliviar a fadiga E aumentar os níveis de energia E aumentar os níveis de energia E aumentar os níveis de energia 14 minutos se passaram Faça refeições equilibradas Durante o dia Micitamos um 15 minutos. Suplementos podem complementar, mas não substituir uma dieta balanceada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu lhe vou dar E se pelo pire Não se lo anegar Se la mulher pire E eu lhe vou dar É negocio só Tchibabeme Skate rompiendo Skate Tiny Vite Vite Show Estamos em 16 minutos Evite alimentos ricos em açúcar simples Antes do treino Vite Vite Não se lo anegar Se la mulher pire E eu lhe vou dar E se pelo pire Não se lo anegar Se la mulher pire E eu lhe vou dar 17 minutos de superação Consuma carboidratos complexos Para a energia sujeitada E eu lhe vou dar Dezoito minutos completos Aposte em fontes de proteínas De rápida absorção Após o treino Após o treino E eu lhe vou dar Dezenove minutos, adicione vegetais nas suas refeições para vitaminas e minerais. Dezenove minutos, adicione vegetais nas suas refeições. 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 Falta 5 minutos Comer bem é um ato de amor próprio Então cuide do seu corpo Eu quero ver você ir até o final Se inscreva no canal Faltam 4 minutos Alimentos naturais são a base Para uma vida saudável e equilibrada Se inscreva no canal Faltam 3 minutos Uma alimentação saudável É a chave para a mente clara E o corpo forte É a chave para a mente clara Faltam 2 minutos Escutive o hábito de escolher alimentos que nutrem e que energizam seu corpo Não desista É a chave para a mente clara Falta 1 minuto Uma dieta equilibrada É a base para uma vida saudável 50 segundos Acredite, você consegue Você tem 40 segundos Vamos, 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 vamos 30 segundos 30 segundos Você chega lá Falta pouco 20 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Você é incrível e fez 30 minutos de caminhadas e corridas É isso aí, parabéns Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes Se inscreve agora e ative as notificações para não perder nada Seja caminhada Seja corrida Seja inscrito Seja um feliz